Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu desci da minha vida. Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu desci da minha vida. Olha, eu aqui mais uma vez com vocês, eu sou um apaixonado pela canção, pela música. Gosto muito de música, já tentei até estudar música, mas falta meu talento, afinação, mas sou apaixonado pela música. Gosto muito de ouvir música, de cantar de vez em quando com os amigos. Me perdoem, eu estou agredindo o ouvido de vocês com minha voz desafinada. Mas eu creio que todo mundo, vocês também gostam de música, cada um tem seu estilo, todo mundo tem um momento específico de ouvir música, porque a música faz parte do nosso dia a dia. Então, a música é um elemento cultural universal. Todo mundo se faz música, canções. A canção, que é também um elemento cultural, ela está em todos os momentos da nossa vida. No lazer, em casa, quando estamos fazendo algo, num momento de descontração. A música está nas academias, nas praias. A gente vê canção em todo lugar. As novelas e os filmes apresentam canções para enfatizar determinadas cenas. Então, a música e a canção são elementos culturais que estão presentes no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. Quem nunca se emocionou ouvindo uma voz bem melodiosa? A música, a canção, tem o poder de despertar em nós diversas emoções. A saudade, muitas vezes nos deixa tristes, muitas vezes nos deixa eufórico. A música tem o poder de elevar o nosso espírito. Você já sentiu alguma dessas emoções quando ouve uma música? Creio que sim, não é? Todos nós já passamos por isso. Evidenciamos, vivenciamos isso no nosso dia a dia. Então, o nosso tema hoje vai tocar um pouco nesse início, na canção. Vamos ver um pouquinho o que é a canção. Não sou nenhum experto no assunto, mas vamos ver uma basezinha do que é a canção. Eu sou o professor Uitam, vocês já me conhecem, sou professor de língua portuguesa, eu sou uma pessoa de baixa estatura, sou afrodescendente de pele parda, tenho cabelos e barbas crespos e grisalhos. Estou trajando um guarda-póu branco, uma camisa cinza listrada, meus óculos têm o aro preto. Então, como eu já disse, hoje nós vamos falar um pouco sobre canção e o que é que nós vamos aprender a ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Então, vamos lá, vamos dar uma passeada no que seja a canção. Para começar, nós temos que iniciar da origem. Então, qual a origem da palavra canção? A palavra canção vem do latim, cancio, que significa cantiga ou encantamento, mas também pode vir da outra palavra latina, que é canere, que significa cantar. Mas para nós também compreendermos ou entendermos o que é a canção, nós temos que ter uma ideia da sua estrutura, dos seus elementos, dos elementos que compõem a canção. Para começar, eu quero apresentar uma música do compositor Toquinho, é um compositor brasileiro, muito conhecido, grande cantor, grande compositor, fez parceria com Vinícius de Moraes e com outros grandes intérpretes e compositores da música popular brasileira. Ele é paulista, ainda está vivo, ainda continua compondo. Então, eu vou utilizar essa música para nós começarmos a analisar as partes de uma canção. Como é composta uma canção? Quais são os elementos principais de uma canção? Se destaca numa canção? Vamos lá? É uma música conhecida, observem direitinho a imagem, o que se passa. Sou eu que vou seguir, é você do primeiro caminho, só é o meu irmão. É uma música conhecida, é você do primeiro caminho, só é o meu irmão, só é o meu irmão, só é o meu irmão, só é o meu irmão. É uma música conhecida, é o meu irmão, só 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 é o meu irmão. Então, vamos lá? Observaram direitinho? Não só ouvir, mas observar o que se passa. Fizeram isso? Então vamos lá. Presta atenção. Quais são os elementos que se destacam na execução dessa música? Ou seja, na execução de uma canção. Vejamos. Quais são esses elementos de composição? Primeiro, nós percebemos que há instrumentos musicais O que é que o instrumento musical faz na canção? Os instrumentos realizam a harmonia Ou seja, o acompanhamento musical Qual é o elemento seguinte da composição de uma canção? A voz do cantor que executa a melodia O que a cantora canta é a melodia da música A letra da música é a parte verbal Que é o poema da música Que é o terceiro elemento que compõe a estrutura de uma canção Vamos assim dizer Mas tem umas observações a fazermos A melodia de uma música pode ser executada pelo solo de instrumento Aí ele já deixa de ser canção Para ser uma música instrumental Mas uma canção também pode ser executada só com a voz Que é chamada, quando a música é executada só pela voz Ela é chamada de a capela Ou seja, só a voz canta nessa canção Então, só a voz cantando Executando a canção Ela não deixa de ser canção Ela continua sendo canção Porque a canção pode ser executada simplesmente com a voz Mas quando é só o instrumento Como eu já disse Fazendo a melodia da canção Da música Ele deixa de ser canção Para ser uma música instrumental Vamos em frente A partir desses elementos Você consegue dizer o que é canção Então temos Os instrumentos que fazem a harmonia Temos a voz do cantor que faz a melodia E temos a letra da música Que é o poema da música Da canção Será que a partir daí Você consegue me dizer o que é canção? Vejamos Eu consultei o dicionário Para saber direitinho Como é que ele define canção E observei que ele tem Essas duas definições para canção Uma no que diz respeito ao ambiente musical E uma no que diz respeito ao ambiente literário Então na música A canção é cada uma das diversas modalidades De composição musical Para ser cantada De caráter erudito Que é aquele que a gente chama de clássico Ou popular Na literatura A canção é uma composição poética De grande elevação E qualidade literária superior Vejamos Então a canção é uma peça pequena Que tem como principal meio de execução O canto Ou seja, a voz Com ou sem acompanhamento de instrumento Ok? Então a canção é um gênero híbrido Por quê? Porque a canção une letra e música É um gênero misturado Híbrido Une a parte literária E a parte musical Dentro do âmbito da música No que diz respeito ao aspecto musical A canção Ela pode ser executada Dentro de três grandes gêneros musicais Quais são eles? Primeiro O gênero musical erudito Que é o que nós chamamos de clássico Ok? Na verdade clássico É um período Da música erudita Da música na história Período clássico Mas Com o passar do tempo Fomos nos Habituando a chamar A música erudita De música clássica Nesse gênero A canção é composta Com melodias E harmonias mais Refinadas Refinadas E elaboradas Voz E instrumentos Estão geralmente Muito ligados A partitura Olha aqui em cima O desenho da partitura A foto da partitura Exige-se Mais do cantor Pois a voz Se coloca como Um instrumento Não como Palavra cantada Então Quem canta Esse gênero Musical Tem que ter Uma preparação vocal Mais bem Elaborada Mais bem Trabalhada Mais bem Impostada Como vocês vão ver Daqui a pouco Então Como Representante Desse tipo De canção Da canção Erudita Temos Esse compositor Aí Franz Schubert Que era Um compositor Erudito Austríaco Da época Do romantismo Poesia E o compositor Do gênero Lid 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 É uma palavra Alemã Que pode ser Traduzida como Canção Ou canção Lírica Cantada No caso Esse tipo De canção O Lid Esse autor Ele as compunha Apenas para Voz E piano Só tinha O acompanhamento A voz Só tinha O acompanhamento Do piano Então eram Composições feitas Para voz E piano Esse autor Você pode não Ter muito ouvido Falar dele Mas existe Uma música Uma canção Dessas que ele Compôs Que é muito Conhecida É tradicional Às seis horas Da tarde Quando as Rádios De tradição Católica Colocam A Ave Maria Ave Maria De Schubert Que é essa Aqui que vocês Conhecem Compositor desconhecido Mas música Muito popularizada Que todos Conhecemos Percebam que A voz erudita É diferente De quando Tão A voz erudita A voz erudita A voz erudita A música Está em alemão Mas sua composição Original É em latim Nós a escutamos Nas rádios Em latim Qual é o outro Grande gênero musical A que faz parte A canção É o gênero Folclórico O gênero folclórico Traz elementos culturais Canções relacionadas Ao trabalho Festas rurais Colheita Etc Lembram aqui Em Feira de Santana Por exemplo Nós temos ali No distrito de Matinha A Bata do Feijão Em que as pessoas Quando estão executando Essa atividade Elas costumam cantar Músicas Tradicionais Locais Relacionadas À cultura Que eles realizam Incluem-se nesses gêneros Algumas canções De Ninar Que também pode ser Chamada de Acalamos E Cantigas de Roda Lembre-se que Geralmente Quando se canta Uma canção de Ninar Não se usa instrumento Não tem autor conhecido Ou seja Suas letras e melodias Fazem parte Do domínio público Não tem direitos Autorais Qualquer pessoa Pode fazer uso dela Sem nenhum problema E o terceiro grupo Que nós todos Conhecemos Ser mais familiar A todos nós Que é O popular Mais conhecido Pelo público Em geral É a música Do dia a dia Manifesta-se Através de vários Estilos Bem diferenciados Uns dos outros Sertanejo Romântico Punk Arrocha Pagode MPP Axé Rap Então a canção Popular Ela tem Essa grande Variedade De estilos E a canção Pode ser executada Em cada um Desses estilos Não está muito ligada A fidelidade Da escrita Ou seja As dinâmicas Que existem Nas partituras Das canções Eruditas Então não está relacionado A isso É música Mas não se prende A partitura Etc A música Bem elaborada É erudita Quanto O aspecto literário A escrita A letra Da música A canção Ela se estrutura Da mesma forma Que o poema Ela se faz valer Da estrutura Do poema Como assim? É só você observar A letra escrita De uma música De uma canção Você vai ver Que ela está Em formato De poema Observe aí Nós já todos Já conhecemos O meu poema Ele é Construído Por versos Os versos Juntos Compõem Uma estrofe Não é? Que é o conjunto De versos E existe Um tipo De estrofe Que se repete Não em todas As composições Há composições Em que há O refrão Que é a parte Que se repete Durante Toda a composição Da canção E existem As rimas Que nós já conhecemos Também Não é? A rima É A coincidência Sonora Das sílabas Finais Das últimas Palavras Dos versos Não é? Então aqui O segundo verso Da música Encontrei Rima com Amei Então a sílaba A sílaba final Tem as mesmas Sonoridades Como eu já disse Música E letra Gênero Híbrido Literatura E música E quanto aos temas A canção Trata de diversos temas O amor O protesto A política O humor Crítica social Com certeza O amor É o mais cantado Mas Os músicos De uma forma geral Existem alguns Íneros musicais Mais específicos Como o reggae O rap Que fazem A crítica social Não é? Então Vamos ver aqui Como atividade Agora vamos Ouvir essa pequena canção Um trechinho De uma canção De um cantor Que vocês todos conhecem Não é? Para perceber Se vocês Compreenderam O que já foi demonstrado O que é a música O que é a canção As estruturas da canção Ok? Vejamos O que é que eu quero Que vocês observem Qual é o gênero? É um gênero erudito Folclórico Ou popular? Qual é o estilo? MPV Pagode Romântico Funk Sertanejo Se você conhecer Diga qual o nome Do cantor Ou da banda Quais elementos Da composição Da canção Se destacam Que nós acabamos de ver Se souber os nomes Dos instrumentos Responde Vamos lá? Atentos Viu? O destino Deus está nos olhando Com aquela cara De quem diz Eu tentei Juntar vocês dois O destino Deus está nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que pena Que a gente está Então, gente Conseguiram perceber aí Qual é o gênero? Vocês não respondem Vocês já se responderam Conseguiram encontrar a resposta Então, o gênero Com certeza É um gênero popular Todos nós Conhecemos o gênero popular Quando escutamos Depois Qual é o estilo? Para quem conhece Já sabe Quem é o autor Da música Ou o cantor Sabe que o estilo É sertanejo E o cantor É o Lucas Lucro Quais os elementos Da composição Da canção Né? Dessa canção Nós observamos Que tem um instrumento Que é o piano Existe a voz Do cantor E também A letra da música Que aparece No vídeo Quanto a um instrumento Se souber o nome De um instrumento Acabei de falar Só tem um Que é O piano Ou teclado Não sei Mas Aparentemente O som é de piano E os temas explorados Nas canções Amor Crítica social Protesto Humor Como eu disse O amor com certeza É o mais cantado Mas as músicas De protesto São bem divulgadas São bem disseminadas Principalmente Num país Como o nosso Cheio de desigualdade Não é? Então Vamos ver aqui Né? Um pouquinho Algumas Exemplos De cantores De que fazem Crítica social Né? Inúmeros compositores Da música popular Se utilizam Das suas obras Para fazer crítica Aos problemas sociais Expressam isso De várias maneiras Dentro dos vários Estilos musicais Temos aqui Dois exemplos A banda Legião Urbana Que é uma banda De rock Que já foi extinta Né? Surgiu em Brasília Com uma carreira Que durou Entre 1982 E 1996 Ao todo Lançaram Três álbuns Somando Mais de 20 milhões De discos vendidos Essa banda Era composta Pelos músicos Renato Russo Marcelo Bonfá Dado Villa-Lobos E Renato Rocha O primeiro E o último Já falecidos Renato Russo E Renato Rocha Vou colocar A execução E a letra De uma canção Deles Que é executada Por uma outra banda Que não é original É um cover Do Legião Urbana E a jam E tem aí Ao lado da letra A letra Da música Vamos escutar Um pouquinho Tchau 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 Que país é esse Que país é esse Que país é esse Então Que país é esse Percebam que Essa canção Ela foi composta Nos anos 80 E até hoje Ela representa Tudo que ainda acontece Nada mudou Praticamente Então Essa música Critica de forma Irônica e direta A realidade política Do país No momento em que Foi escrita E que se estende Essa realidade Até hoje Nas favelas No Senado Surgiram para todo lado Ninguém respeita A Constituição Mas todos Acreditam No futuro Da nação É uma frase Lançada Não apenas Para os políticos Mas para todos Aqueles que transgridem E Não Seguem E fazem coisas Erradas O nosso velho Jeitinho Leva vantagem Não é E não pensar Nos outros Não é simplesmente Uma Uma Transgressão Dos políticos Uma corrupção Política Mas também Ele fala De uma corrupção Comportamental Que se tem Dentro da sociedade Brasileira O outro O outro O outro Exemplo Rap Taísa Reis Não é? É uma cantora Que não tem Muita visibilidade Mas que já tem fama Não tem muita Visibilidade nacional Mas onde ela Mora Onde ela Faz sucesso Sim Taísa Reis Nome artístico De Taísa dos Reis Santos Nasceu em Jacaraí Em agosto Em 16 de agosto De 1989 É uma rapper Cantora e compositora Brasileira Uma das primeiras Rappers Mulheres Da nova música Brasileira Então vou executar Uma canção dela Também Só que não vou Executar toda Porque é muito grande É uma canção longa Geralmente os raps São longos Não é? Aí vocês dão Uma escutadinha E veem a letra Da Mua Ok? Quer saber? O que me incomoda Sincero É bem pra nós A chance nunca sai do céu Que se eu me destacar É cura, sorte e chão Se eu fugir da pobreza Não me escapa Uma depressão Um quadro triste Realista Na sociedade Machista As oportunidades São racistas São mais loucos A menos pra mim É difícil jogar Quando as regras Seguem pra lembrar Meu fim Arrasta minha cara No assalto A brisa O que me atira A gente se desmocou Que me alocou Um dia Mais um pouco A cada cauta A volta A cada lua A volta Que não vai Seguir Essa instruzinha De toda dor Então É uma rapper Que faz música De protesto Que evidencia A situação Da mulher Dentro de uma sociedade Principalmente A mulher Que é favelada Negra Como é Como é discriminada Como é Tão forte O preconceito Para com essa mulher Se a mulher Já é Já sofre preconceito Quando ela é negra E vem de uma realidade De pobreza Esse preconceito Ainda é maior Este rap Faz uma dura crítica À condição De desvalorização Da mulher negra E pobre Na sociedade brasileira Mas De uma certa forma Ela expande isso Para todos aqueles Que vivem Nessa condição Na mesma condição Que ela Não só mulheres Mas O seu importe maior Está relacionado À condição Da mulher Da mulher Da mulher Negra Pobre E Desprovida Socialmente Dentro desse âmbito Machista Em que Vivemos Então O que é que podemos concluir? A canção É um gênero literário E musical Que encanta A todos A canção Para os mais variados Gostos E numa grande Diversidade De estilos Então Como nós vimos A canção brasileira É rica em estilos E compositores Extraordinários Cada um Todos nós Temos um Específico Um gosto Específico De música Há aqueles Que são Ecoléticos Que gostam De vários estilos Mas A música É um elemento Cultural Que nos acompanha Em todo dia No nosso dia a dia Nós até Nós até temos Músicas Que quando Ouvimos Nós lembramos De pessoas Amadas E assim por diante Ela desperta Grandes emoções Em nós Então Eis aí Se vocês quiserem Consultar E pesquisar Eis aí Os endereços Eletrônicos E uma biografia Que fala Sobre canção Se você se interessar Pode pesquisar Uma outra dica Está aí Vocês podem assistir Através do YouTube Do YouTube Esse documentário Sobre a história Da música popular Brasileira MPB Nós Costumamos chamar MPB Aquela música Que dizem Que é mais clássica No nosso estilo Musical popular Mas MPB É toda música Composta Em português Brasileiro MPB Pode ser sertanejo Pode ser rap Pode ser Então todos esses estilos Fazem parte Da MPB Da música popular Brasileira Então pelo YouTube Você pode Ver através Desse canal Jamar Para A história Da música brasileira Não é Discos, canções E histórias Então gente Obrigado pela atenção E até mais Até a próxima aula Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho